Neste vídeo podemos ver o torcedor do Flamengo assistindo ao jogo E não teve jeito para o Flamengo O São Paulo passou o carro e venceu a primeira partida da final da Copa do Brasil por 1 a 0 E a internet já começou a soltar os melhores memes engraçados É isso aí pé de pano, vamos ver o que a internet está falando sobre esta vitória do São Paulo Em pleno maraca A K comentou Eu não esperava um bom jogo, mas o Flamengo superou qualquer expectativa Hashtag Flash São Paulo Aí está aqui a cara de decepção dos flamenguistas Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo Uma jovem senhora comentou Eu já assisti de besta Aí está ali os flamenguistas aqui com cara de palhaço A expectativa era grande, mas pelo visto o resultado não veio O Flamengo não jogou nada Eu não estou suportando mais E comentaram aqui embaixo Mais de 26 milhões de renda para assistir o time perder Uma renda milionária Milionária né O povo marcou presença em peso Para ver o Flamengo perder Mandaram criar vergonha É verdade, olha aqui ó Tu cria vergonha né Enfim pessoal Vamos manter a calma aí Afinal tem outro jogo ainda na volta Tem o jogo lá no Morumbi No vídeo seguinte podemos ver a torcida do Flamengo Protestando contra o presidente Landim Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui Então aí o pessoal está mandando tomar naquele lugar Neste vídeo podemos ver o torcedor do Flamengo assistindo ao jogo Agora uma coisa que não podemos negar né A torcida do Flamengo faz um show bonito né Realmente faz um show bacana Torcida gigantesca aí realmente né Fizeram a parte deles Quem não fez foi o time Por outro lado o torcedor de São Paulo está rezando E agradecendo aí Que a maldição e feitiçaria contra o São Paulo Parece que está acabando né Afinal eles não tem Copa do Brasil E agora tem uma grande oportunidade de vencer Agora esse meme representa Muito de nós aqui né Pé de Pano Está falando aqui ó Meu time está pegando fogo Eu zoando o rival todo alegre né Então a gente tem que aproveitar a alegria de domingo né Já que o nosso time não está na final Tem que aproveitar a alegria Negócio é ser feliz Exatamente Pé de Pano Negócio é ser feliz E parabéns ao Caleri aí né Que fez um golaço Respeita o homem Que joga um bolão Agora sim pessoal A final ainda não está decidida né Tem o jogo da volta E promete bastante E você que assiste esse vídeo Você assistiu a final aí Do Flamengo e São Paulo O que você achou Qual o seu palpite para o jogo da volta O que você acha que vai dar a pé de pano Eu ainda não sei Está muito disputado Eu também não sei né Mas vamos acompanhar Mas você que assiste o vídeo Comenta aí embaixo Os melhores memes aí saíram Muito obrigado E até o próximo vídeo Cabo O que você acha que vai dar a pé de pano O que você acha que vai dar a pé de pano